Salve Maria, meus queridos irmãos! Diante deste ato de profanação a qual nos deparamos nestes dias, é uma tristeza enorme no nosso coração, a nós que acreditamos na Sagrada Eucaristia, a nós que acreditamos que realmente Jesus está diante de nós, aonde nós acreditamos que verdadeiramente é o pão descido dos céus, aonde satanistas escrevem nomes de demônios no chão da igreja, profanando o sagrado, pisoteando o nosso Senhor. Mas algo que me chama a atenção, todos os dias acontecem estas profanações aos nossos olhos, sabe? Aqui nós estamos vendo milhares, centenas de hóstias jogadas ao chão, e quantas vezes, diante da Santa Missa, no momento de comunhão, irmãos e irmãs, ou até mesmo nós mesmos, vamos comungar em estado de pecado mortal, ou ao comungarmos, acabamos limpando as mãos sobre as nossas roupas, jogando Jesus no chão. Quantas vezes nós nos deparamos com sacrilégios, a qual nós, em vez de deixarmos de comungar, pois estamos em pecado mortal, nós vamos comungar, para que o outro não perceba o nosso pecado, e nós deixamos de agradar a Deus para agradar ao próximo. Quantos irmãos e irmãs que nós conhecemos, não julgando, mas sabemos daquilo que estão vivendo, mas ainda comungam, porque alguém diz que o que vale é o coração. Então, fica esta meditação para todos nós, diante deste ato, a qual nos deparamos, mas também vamos trazer o nosso coração, diante do nosso dia a dia, diante da Missa Dominical, quantas vezes nós deparamos com cenas como estas, aonde pessoas recebem a Eucaristia com o maior desprezo, não sabem o que estão recebendo, não sabem que ali está Jesus, e profanam também, limpando as suas mãos, voltando para os seus assentos e conversando, não fazendo o momento de adoração. Precisamos reparar este ato, mas também precisamos reparar muitos outros atos que acontecem constantemente dentro das nossas igrejas, diante dos nossos olhos, diante de Jesus, que possamos nós a cada dia, vivenciarmos a verdadeira fé. Eu queria que você comentasse, diante desta situação, diante desta profanação, como você sentiu, o que você sentiu no coração? Qual foi a sua tristeza ao ver o Senhor sendo profanado? Doeu no teu coração? Você já fez um ato de reparação? Você já rezou pedindo perdão a Deus por aqueles que não creem? Por aqueles que não adoram a Ele? Ou você deixou passar, como muitas vezes passa, sobre os nossos olhos, atos profanos, diante da Santa Missa, e nada acabamos fazendo, que possamos nós acreditar, viver e adorar a este Cristo maravilhoso, que nos deixou esta grande herança, o teu corpo e o teu sangue, para nos levar à vida eterna. que Deus abençoe a todos vocês, que Nossa Senhora nos conceda a graça de podermos nós, com as nossas orações, desagravar o coração de Jesus, desagravar o coração de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.